Os Reciclados Um dia na praia Aqui tá bom, padrão! Sim, é! Pode armar tudo por aqui mesmo! Aqui não tá bom, não. O sol tá pra lá. Mas quem disse que eu gosto de ficar de frente pro sol? Mas eu quero melhorar meu bronzeado. Mas eu prefiro sombra. Pois use a barraca. Quero ter minha marquinha de biquíni. Você não tem biquíni. Gorda. É a última maneira. Você não tem roupas. Você tá dizendo que eu tô gorda? Gorda? Você nem tem corpo. Ah, então eu tô magra demais. Que? Chega! Eu não suporto esses catadores. Isso tem que acabar! Deixa eles, padrão. Estão só ganhando a vida e ainda por cima desçam a praia limpa. Pois você quer saber? Acabou essa história de praia limpa. Eu quero que vocês sequestrem todos os catadores de latinha. Todos? Todos do mundo! E levem pro rolo de papel higiênico esconderijo quartel general depósito podre. Vai ficar cheio. Agora! Rolo de papel higiênico esconderijo quartel general depósito podre. Estão todos aí? Todos, patrão. Olha, deu um baita trabalho, viu? Iniciem um processo de lobotomia. Loboto o quê? A lavagem cerebral. Lobotomizador lavador cerebral gigante de propriedade dos vilões. Que estranho. Encontrei várias amigas na praia que eu não via há um tempão. Várias? Elas não deviam ter ido pra reciclagem? Sim, mas estão por aí. Largadas. Isso é muito estranho. Suas amigas deveriam ter ido para a reciclagem e eu nunca vi areia da praia tão suja assim. Ih, tem latas pra todos os lados. Cadê os catadores? Tem um vindo ali. Isso cheira coisa do lixão. Ih, tá cheirando mesmo. Vamos! Quartel general RRR. Está acontecendo por todo o mundo. Precisamos fazer alguma coisa. Algum movimento estranho? Por enquanto, nada. Roger. Olha lá! Olha lá! Vocês estão vendo isso? Sim, nós temos contato visual. Mude para o modo infra saúde medidor vermelho. Vocês precisam ver isso. O que vamos fazer? Quer saber? Eu posso ir lá e mostrar pro lixão o que é bom. Sempre querendo resolver na força. Tá dizendo isso porque não é com a tua família e com teus amigos que isso tá acontecendo. Ah, por favor, não briguem, amigos. Não enche! A coisa complicou aqui. Vocês têm alguma ideia aí? Sim! Analisamos a cabeça dos catadores e vimos que lixão colocou um dispositivo de metal controlando todos eles. Latinha pode destruir todos os dispositivos com seu poder e os catadores vão voltar ao normal. Dias depois... Eca! Sim, patrão. Não tá achando essa praia limpa demais, não? Sabe que eu atentou, patrão. Não era você que devia estar de olho nos catadores que transformamos em destruidores? Não sei, era. Eca!